Salve meus queridos, beleza? Aqui eu sou o Enchiago, o Speed Server tá rolando, tá? Ele começou no dia 8 de julho, vai até o dia 11 de agosto. Você que tá em dúvida, né? O que fazer pós-Speed Server, cara? Ele põe o max level? Qual é o caminho mais fácil, né? O que gasta mais, mas o mais rápido? Qual que é o caminho mais free-to-play, etc.? Vou tá trocando uma ideia com vocês, dando algumas dicas, dando umas sugestões do que eu fiz com o meu com Doom, que eu trouxe no Speed Server lá, quando lançou um com Doom em agosto do ano passado, na season passada. Colocamos ele no max level, eu segui uma estratégia, tá? Eu vou trocar ideia com vocês. Lembrando que é comprar WCoin, aqui em cima vai ficar aparecendo aqui, ó, mano. Comprar WCoin comigo, 100% confiável. WCoin é de procedência e você consegue dar uma boboa economizada. Ou então lá no portal dos créditos, tá? Cupom Santiago, você ajuda o canal, a gente tem uma parceria com o portal dos créditos, você ajuda o canal e a gente vai mais longe, tá? Bom, Speed Server, dia 25 abre a migração, não sei pra onde eu vou, quais melhores servidores, né? Cara, eu tenho vídeo sobre isso, eu não vou ficar tocando nesse assunto nesse vídeo, eu tenho vídeo sobre isso, tá? Eu tenho um shorts que é hypadaço sobre esse assunto, a gente comenta direto nas lives. Eu vou fazer um vídeo antes do dia 25, no dia 25 eu vou fazer um vídeo sobre isso. Esse vídeo aqui é sobre o que você vai fazer com o seu suado dinheirinho no pós-Speed Server, tá? Bom, se você tem um personagem chamado Illusionite, que é o novo personagem, e agora, como ele é um novo personagem, não existe itens no servidor. O que você vai fazer com as HUDs no pós-Speed Server, né? Você rushou no Speed Server, você ganhou aquelas 350 mil HUDs, porque 370 mil HUDs por 80, né? Se você chegou no nível 800, tem dúvida do que fazer. Eu, Thiago, vou fazer o seguinte, eu vou vir no NPC Priest James, vou comprar as quatro partes do set dele, tá? Ó, a luva, a cueca, a botinha e a armadura, né? Na verdade, ele é Elmo, Armor, Pants e Luva, né? Esse aqui é o kit de MG, cada personagem é diferente. Eu vou comprar as quatro partes do set dele, depois eu vou apertar a letra P, vou comprar Hero Blood Angel, tá? Hero Blood Angel. O que a Hero Blood Angel faz? A Hero Blood Angel transforma o meu item selado no item mais 11. Então, eu vou ter um Blood Angel mais 11, eu vou lá no NPC de Noria e vou virar ele pro Dark Angel, aí eu vou passar a ter um Dark Angel set, tá? Então, eu vou ter o set... Eu vou comprar as partes seladas, uso um Blood Angel pra fazer o set do 400 mais 11, e aí eu viro ele pro set do 600, que é o Dark Angel, né? Eu vou fazer o Blood Angel e depois eu vou ler pro 600. Eu vou fazer isso no meu Luzonite. Gastei 200 mil HUD pra fazer essa brincadeira. Sobrou aí 150 mil HUD. Depois, com 150 mil HUD, eu vou conversar com o Priest James e vou comprar a arma dele que custa 100 mil HUD, tá? A arma do meu Luzonite. Tiago, eu tenho um Kundun, eu faço isso? Não. O Kundun é um personagem que veio há um ano atrás. É mais barato você comprar os itens de quem já fez do que você fazer isso. A não ser que você joga no Nidavellir. Aí você vai ter que fazer isso porque lá nem existe marketing. Nem tem lojinha, tá? Então, meu Luzonite, eu vou fazer isso. Eu vou montar o set e vou montar a arma dele. E daí a gente vai evoluindo na base do ódio. Beleza? Dito isso, né? Depois que você fez isso daí, você gastou aí 200, com mais 100, você gastou os 300 mil HUD pra preparar o kit do personagem. O que que eu, Tiago, vou fazer aqui no servidor Midgard? Eu tenho uma colinha aqui. Provavelmente ela vai ficar pequenininha pra vocês. Mas eu tenho uma colinha. Deixa eu esconder a telinha secundária aqui. Eu tenho uma colinha aqui pra falar com vocês. Um kit de Luzonite Casher. O que que eu vou usar pra rushar ele pra Max, tá? Eu vou comprar uma vez Conqueror Wings, né? Porque aquela Wings mais 13 do Speed Server, ela é muito fraquinha pra mim. Então, pra Conqueror Wings já tenho Conqueror Wings. Um pendante socket com a CGDD 13%. Aquela SS10, exatamente. A gente vai comprar um pendante socket, né? Você vai apertar a letra P, vai digitar NEC, tá? Eu vou fazer isso, tá? É o que eu vou fazer. Ah, Tiago, qual pendante socket você vai comprar? Esse aqui, ó. Pronto, esse aqui. É o mais barato que você conseguir, cara. É o mais barato que você conseguir. A intenção é a CGDD 13%, 8%. É o que o dinheiro dá. Eu vou gastar toda a grana na Conqueror, né? Vou gastar toda a grana na Conqueror. É o mais importante. Ah, eu não consigo comprar a Conqueror. A level 3, a level 3 mais 3, ela dá um gás bacana, tá? Beleza. Aí eu vou comprar o pendante mais carnícea que der, tá? Pendante mais carnícea. Com um socket só. Vou colocar a CID SS10. Será que vocês estão conseguindo ver? Deve estar muito pequenos aqui, cara. Não consigo dar zoom. Perdoa, mano. Perdoa. Vou comprar um pendante socket com a CID SS10, tá? Beleza. Depois, dito isso, o que eu vou comprar? Qual que é a segunda opção? Uma bota. Eu vou deixar esse texto aqui no comentário. Tá fixado. Depois eu vou comprar uma bota socket com a CID SS10. Qual bota socket? Aí a bota socket vai ser uma botinha socket com... Bonitinha mesmo, tá? Vai ser uma botinha socket com Lucky e 3 options. Lembrando, nunca coloque option de Life em nenhum item seu. Beleza. Depois disso, qual pentagrama você vai usar? Eu, como eu vou trazer o personagem de nível 800, eu vou colocar o pentagrama Brilliant Orb, tá? Que é o pentagrama do 800. Esse aqui, ó. Brilliant. Brilliant. Brilliant... Porra. Brilliant Orb. Vou usar um Brilliant Orb. Vou procurar um Brilliant Orb. Vou estar usando esse pentagrama aqui, obviamente. Com o kit de Ertel. Não cagado desse jeito. Aí você está usando o Brilliant Orb, tá? Que é o pentagrama do nível 800. Os novos pentagramas, né? Os pentagramas chamados Mastery. Ele é a evolução do Lyra, tá? O Lyra evolui pra ele. Eu vou usar esse pentagrama do 800 aqui. O nível pra usar ele é o 800, tá? Toma cuidado aí. Você que vai migrar nível 700, você não vai conseguir equipar ele. E aí eu vou comprar o kit de Ertel, né? Deixa eu digitar até Anger. Anger que a gente consegue achar. Se eu digitar Anger... Procurar. Eu vou usar o kit de Ertel novo. Ele vem com um I na frente, tá vendo? Esse aqui é um Anger antigo. É um 10-10-10. Eu vou usar o novo. E aí eu vou usar esse aqui. Lembrando, usem... Cuidado, tá vendo aquele item durante o PVP? Cuidado. Pegue esse daqui, ó. Hunting Monsters. Esse é o PVM. Tá vendo que ele é um Determination Artel of Anger? O que significa Determination? Determination, aquele bônus de 7. Tá vendo ali? Determination 7 em verdinho. É, ele é igual aqueles seus itens ancientes. Quando você põe em duas partes, ele ativa um bônus. Esse bônus do Determination é um bônus de ataque. Isso é horrível, tá? Usem sempre o Passion, que é um bônus defensivo. Por que que eu prefiro esses kits aqui? Cara, vamos somar uma paradinha aqui. Vamos somar uma paradinha. Esse aqui é um Blessing, tá? Esse aqui é um Blessing. Vamos somar uma coisinha no Blessing. O Blessing, ele vai me dar 85 de defesa, tá? Mais... Ele vai me dar mais 325 de defesa. Mais... Vai me dar mais 85 de defesa. Um Blessing hoje me dá 495 de defesa. Quando você tem os hertéis antigos. O kit novo, Passion, né? Mesmo que ele esteja PVP, vamos fingir que ele tava PVM. Que os valores são os mesmos, tá? Ele vai me dar 127 mais... Vai me dar 467 mais... Ó, já passei o outro. Mais 127... Mais... O bônus, né? Lembrando que aquele bônus vai ser por todos os hertéis. Não é cada um desses aqui soma aquele bônus. Ele vai me dar mais 30... Mais... 45... Mais... 20... Olha aí. Tá vendo a diferença do kit Passion? Pra isso aí. Fora que o pentagrama já dá mais defesa. Então, eu recomendo muito vocês estarem utilizando isso aqui. Porque provavelmente vocês vão upar solo fazendo essa estratégia que eu tô falando. O Lyra não dá muita conta de upar solo a partir do mapa do 1070, tá? Talvez... Ah, mas o meu Lyra é muito forte. Então, você é noob. Ou você é o ULTBP em PT. Eu não consigo ficar com o meu Kundu no último mapa se eu tiver um Lyra. Ah, você nunca testou. Já, eu tenho um Lyra e um Brilhante Orb com kit Passion no meu char. Eu tenho os dois no meu char, no meu char. E ele não aguenta. Eu prefiro usar o outro. Tá? Beleza. E aí, né? Depois dito isso. Um set Dark Angel. Um set Dark Angel eu já ensinei vocês como que vocês vão fazer, né? Vocês vão comprar a Hood aqui. O item Hood. Vocês vão montar o personagem com o item Hood aí. Vira o set pro Dark Angel. Você vai ter o set Dark Angel pra ele. Aqui é um Dark Angel de Kundum, né? Que foi montado aí. Vai ser feito mais um rush de um Kundum. Já tô seguindo a minha planilha aqui. Esse set Dark Angel, né? Eu até coloquei no de baixo aqui do Kundum, né? Eu fiz trocar antes do 1200. Não recomendo evoluir ele. Ele é um set provisório. Você vai usar. Quando você chegar no 1200, você vai tentando comprar o próximo set, né? O set do 1200, do 1100, a partir do 1000, etc. Com o Lucky. E aí, tu vende esse set aí pro próximo que for fazer o mesmo rush, tá? Esses sets não valem a pena. A não ser que você tenha Missile pra colocar Lucky, tá? Etc. Isso segue também pro Kundum. A diferença do Kundum, que como já tem índices no jogo, né? Eu utilizo uma Blestead Staff até o 1200 e daí eu comprei a Manticore Staff, tá? O meu Kundum, eu fiz a mesma coisa. Comprei a Conqueror Wings, fiz esse um pendante socket, uma botinha socket, comprei o Brilliant Orb, um kit de Artel de acordo com a sua guild. Sua guild joga no Terra contra Água, compra Terra contra Água, senão você não vai conseguir PT com ninguém, tá? E assim por diante. Os demais personagens não precisa da Conqueror Wings, tá? Não precisa do pentagrama, porque eles são mochilinhas. Esses aqui são os personagens que você consegue solo depois, por isso eu recomendo bastante a Conqueror. Os demais personagens é a level 3, mais 13 do Speed ou a mais 11, já segura bem a brincadeira aí, tá? E o kit iniciante Free-to-Play, vou falar com ele, que muita gente quer saber. Cara, você vai montar o set de acordo com o que o seu bolso aguenta. Por exemplo, você fez um SM, compra uma Noob Set, você fez um... É, compra uma Legendary Staff, uma Platina Staff. Vai montando de acordo com o item mais forte que você conseguir montar, mesmo sendo Free-to-Play. Você fez um Kundun, coloca uma Kundun Staff. Vai montando aos poucos, né? Vai montando aos poucos. Não se afobe, né? A dica que eu dou pra galera que é Free-to-Play, não fica gastando Blast. Ah, eu comprei uma Legendary Staff, agora vou comprar uma Platina Staff, agora vou mudar pra Kundun Staff, agora vou... Não, cara. Acha um item aí que você consiga comprar que seja um valor acessível e não fica torrando muita grana, não. Recomendo mais vocês gastarem tempo farmando, vai juntando bastante Blast, né? Vai fazendo um hunt de Blast bacana e depois vocês gastam aí, belezinha? Primeiro set, depois arma, depois wings, tá? É a recomendação aí. Vamos voltar... A galera Free, né? A galera Free tem essa dificuldade aí que não consegue muita Blast. Vamos voltar sobre os Cachers, tá? Vocês viram que eu não falei sobre brinco em nenhum canto, exatamente pra vocês ficarem. Caramba, e os brincos, né? Cara, os brincos, eles estão inclusos no meio disso tudo. Enquanto você tá comprando isso, você tem que pensar nos seus brinquinhos. Qual brinco eu recomendo? Cara, eu recomendo muito pra vocês hoje somente os Blood, né? E a ring of B. E a ring of B. Somente o parzinho de Blood, tá? Corram atrás do parzinho de Blood. Ah, o Forfather, não recomendo. Ah, o Glory, não recomendo. Ah, o Raph, não recomendo. Tem pouca grana, tá curtas as Blast? Aí você vai comprar esses daí. Tem umas Blastinhas sobrando, umas Blastinhas a mais. No mínimo, Blood, por causa daquela Mastery Damage Increase ali, tá vendo? Uma última option de todas ali, por causa daquela option, ela não existe nos brincos anteriores a esse, tá? Se você digitar aqui, se você procurar, por exemplo, um brinco Glory. Será que a gente acha um Glory? Um Glory. Tá vendo que ela não existe? Essa option é nova, ela veio somente nos brincos Blood, tá? Aí se você quiser a evolução do Blood, né? Porque a gente tem o primeiro mais fraquinho é o Raph, tá? Esses brinquinhos aqui, os brinquinhos of Raph. Os brinquinhos Raph, eles evoluem pros Forfather. Será que a gente tem? Eles evoluem pro Forfather. Depois o Forfather, ele evolui pro Glory. E aí, quando a Abzin lançou os Blood, ela trouxe aquela option a mais. E agora tem o Allurement. E depois dele, chega o brinco da unidade em fevereiro do ano que vem. Por que que eu não recomendo o Glory? Porque tudo que você comprar a partir do... Abaixo do Glory, do Glory pra baixo, vai ter uma desvalorização muito rápida, cara. Muito rápida você vai ter essa desvalorização aí. Deixa eu tá colocando o monitor. Vai ter uma desvalorização muito rápida, tá? Esses Blood devem cair a metade do valor em fevereiro, tá? E esses Allure também caem. Façam a valer o que vale o Blood hoje. Porque chega o novo brinco, o brinco da unidade. Eles são muito mais fortes aí. Então, eu recomendo somente os Bloodzinhos. Então, eles estão no meio daquele kit todo lá que você vai montar, tá? Se você montar no meio daquele kit, você corre atrás aí dos seus brinquinhos. E eles vão estar te ajudando bastante, belezinha? Qual a option que eu pego no brinco, tá? O brinco Left é essa option mesmo. Life, Life. O resto meio que é Life. A segunda melhor é Mastery Damage, obviamente PVM. E a terceira é Excellent, tá? Mas se você achar ele só com Life, tá perfeito. E esse direito aqui, né? O brinco direito, ele meio que o Speed é a melhor option. E aí, o que você conseguir pegar, tá bom. E depois você pede e pergunta pra rapaziada lá no grupo do canal. Que tá aí na descrição do vídeo, tá? Somos em mais de 410 pessoas no grupo do canal. Pergunta lá quais as melhores options pro brinco direito, né? Mas, Left, o brinco direito, somente o Speed já é o suficiente, tá? E aí, é bacana você tá pensando nisso aí. Então, o que eu recomendo bastante pra vocês é... Preparem, né? Aquela sua Wings, a Conqueror, né? Se bem que essa level 3, ela até ajuda bastante, tá? Mas a Conqueror Wings, deixa pronto o set da Arcanjo 7. É, o da Arcanjo 7. Depois você coloca as arminhas do jeito que eu falei pra vocês. E vamos que vamos. Falando sobre pacotes de XP. A WebZen vende os Seals de XP em avulso, tá? Se você for comprar os Seals de XP aqui em avulso. E você tentar fazer 30 dias de Full XP em avulso. Montando tudo aqui, comprando por aqui, pedacinho por pedacinho. Você consegue ficar 30 dias Full XP ao custo de 22 mil Wcoins. Sim, se você é rico, você faz isso. Durante a mudança de temporada, que ela vai tá vindo agora, no dia 8. A WebZen traz um pacote chamado All-in-One, tá? Esse pacote All-in-One, vou tá deixando agora aí na tela pra vocês. Esse pacote All-in-One é tudo que tem de XP do jogo durante 30 dias ao custo de 6.990 Wcoins. Não vem o Gold Geneson, se tem por mais 1.500. Então, um pacotinho que você vai comprar na minha mão, que eu tô ligado, de 8.500 Wcoins é suficiente, tá? A WebZen só vende aí duas vezes ao ano, porque é quando ela aumenta o max level do jogo. Geralmente, agora em agosto, setembro, né? Quando ela aumenta o max level do jogo na troca de Season, tá? A Season, por exemplo, agora é 18.1. E ela aumenta mais 50 levels em fevereiro, que vai virar, por exemplo, a 18.2. Ela vai aumentar 50 levels agora. A galera max level precisa muito desse pacote pra rushar. Ela põe a venda e põe junto um evento de XP. Em fevereiro, ela vai pôr de novo a venda, mais um evento de XP. Então, eu recomendo muito vocês comprarem agora. Tentem comprar 1, 2, 3, tá? No meu condom, eu comprei 4 e foi o suficiente pra colocar ele max level, tá bom? Foi o suficiente aí. Ah, você tem uma E, ela precisa de PT. Vai mais, tá? Mas é o suficiente. Vai dar uns 360 reais cada um desses aí. O joguinho é caro, não tem o que discutir. Você veio com uma corrida de Ferrari. Se você tá de Corsa, meu querido, tu vai perder, tá? Não adianta. Ah, mas é muito caro. Bora, acabei de falar. Ah, você veio com uma corrida de Ferrari. Tu vai vir com Corsa? Tu vai vir com um golzinho quadrado? Não. Tu vai vir no nível que o jogo pede. O jogo é caro. Você está ciente que o jogo é caro. Então, velho, você prepara o bolso. Se você quiser ser competitivo, é isso aí. A não ser que você queira ser jogador free to play, econômico, né? Mas não é a intenção desse vídeo. É só dar uma dica aí pra rapaziada que vai mais longe, beleza? Então, é isso aí. E preparem o bolso pra comprar táxi com a rapaziada, tá? Rapaziada, vende táxi aí nos servidores. Utilize isso aí. Eu creio que ficou faltando bastante coisa pra falar aqui nesse vídeo aqui. Mas geralmente essas coisas a gente fala em live, tá? Ah, a gente fala em live. Lembrando que o nosso canal 2, né? O canal 2 aí, ele tá... Já vamos fazer live essa semana e todos os dias. Ah, não teve live esse dia? Você falou que ia ter, cara. Tô ajeitando o layout. Eu falei pra vocês, a gente teve um problema lá. Tá complicado. Mas a gente vai tá ajeitando tudo isso aí, tá bom? Mano, no mais, não sabe pra onde vai migrar. Midgard. Midgard, vem jogar aqui. A gente criou a guildzinha Alcatraz aqui. Deixou ela separada pra vocês. Tá? Várias Alcatraz. Não vai tentar dominar o servidor aí no farmzinho, mano. É, cola pra cá. Vem jogar com a gente aí. A gente vai fazer mais uma. Vai colocar mais uma aqui. Belezinha? Cola pra cá. Os personagens aí, a rapaziada tá colocando aos poucos. A gente já tem a outra guild Alcatraz, que ela tá na aliança PVP. Que é a aliança da Alcatraz PVM, né? Então você cola aí, que vai dar muito bom. Mano, é isso aí, meus queridos. Muito obrigado, tá? Um abração pra todos vocês. Fiquem com Deus. Não esquece de verificar a inscrição de vocês. Se vocês estão inscritos no canal, verifique se tá tudo certo. Se você já virou membro do canal aí, né? Dá uma forcinha pra gente. Que é muito importante pra mim. Deixa eu tá ativando aqui. Ativando o buff. Vamos amassar esses bichos aqui, né? Vamos amassar esses bichos aqui. Que eles estavam gritando aqui no meio do meu vídeo. Mano, valeu! Né? Esse vídeo aí talvez dê uma forcinha pra você. Principalmente pra galerinha que não sabe o que gastar os hoods. Se você não é um ilusionite, não recomendo gastar hoods desse jeito. Eu recomendo comprar no servidor. Que a galera já tem pra vender, às vezes sai até mais barato. É mais fácil você vender os hoods, tá? Um abração. Fiquem com Deus. Fui!